Olá pra você que está ligado nas redes sociais da RCA em Araraquara desta sexta-feira dia 15 de janeiro de 2021. O Guarani bem que tentou, mas acabou sendo derrotado pelo Cuiabá por 3 a 0 na Arena Pantanal na noite desta quinta-feira pela trigésima quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Durante a semana, o Bugri teve 17 casos confirmados de Covid-19 e não conseguiu adiar o jogo diante do time cuiabano. A equipe conseguiu relacionar 13 jogadores para o confronto, número mínimo em que a CBF exija aos clubes em situações de surto do coronavírus. O resultado deixa o Guarani na oitava posição, com 48 pontos, 4 do CSA, primeiro colocado dentro do G4, que ainda não atuou na rodada. O Cuiabá, por sua vez, ficou em terceiro, com 58, dando grande passo rumo ao acesso. E a Ferroviária anunciou a contratação de mais uma jogadora para o setor defensivo. Trata-se da zagueira Ana Alice, que disputou o último brasileiro feminino a um com a camisa do Grêmio. Já em Araraquara, a jogadora de 32 anos realizou o teste de Covid-19 e o resultado foi negativo. Ela falou também sobre a sua expectativa em investir a camisa Grenat e do seu retorno ao cenário paulista. Sou Ana Alice, tenho 32 anos, sou zagueira, estou vendo do Grêmio. As minhas expectativas são as melhores. Chego em um dos clubes mais tradicionais do Brasil, do futebol brasileiro. Os títulos e a história falam por si só e venho para agregar o time. Estou aqui para fazer o meu melhor trabalho. Espero ganhar títulos e não vai faltar garra, entrega. E tenho certeza que vamos em busca de grandes coisas. Quero deixar o meu abraço a toda a torcida Fiana e dizer que não vai faltar entrega, muito trabalho e vai ferrinhar. No setor, ela terá a concorrência de Jéssica, Luana, Andréia Rosa, Prado e de Yasmin, a sua ex-companheira de gurias gremistas. Até o momento, a Ferrinha anunciou sete contratações para esta temporada. Além de Ana Alice e Yasmin, chegaram para reforçar o elenco a lateral esquerda Jamile, ex-São José, as meio-campistas Nicole, ex-Palmeiras, Leidiane, ex-Talbaté e Duda Batista, também ex-São José, além da atacante Lurdinha, ex-Palmeiras. Na carreira, Ana Alice passou por Atlético Mineiro, Juventus, Botucatu, Rio Preto e Iranduba. No time rio-pretense, foi campeã do Brasileiro Feminino de 2015 e bicampeã do Paulista Feminino. Fora do país, atuou no futebol de Israel, passou por duas temporadas conquistando dois títulos da Taça de Israel e depois foi para o Benfica de Portugal, vencendo a Taça de Portugal. Em 2019, retornou ao futebol brasileiro para defender o Grêmio, participando do acesso do Brasileiro Feminino a dois e, no ano passado, chegou à fase quartas de final do Brasileiro a um, caindo para o Corinthians. Além dos clubes, a zagueira também possui passagem pela seleção brasileira, conquistando o Torneio Internacional de Futebol Feminino, realizado em Manaus, no ano de 2016. As Guerreiras Grenas se preparam para a disputa da Libertadores da América 2020, que será disputada este ano por conta da pandemia do coronavírus, entre os dias 5 e 21 de março, na Argentina. Ficamos por aqui e não deixe de acessar o nosso portal rciararaquara.com.br e as nossas redes sociais para outras novidades. Até a próxima!